Olá! Hoje eu trouxe mais uma peça infantil para o canal e hoje eu trouxe mais uma mantinha. Super simples, fácil de fazer, com os pontos básicos do tricô, tricô e meia, avesso todo em tricô. Essa mantinha ficou num tamanho de 76 por 76 centímetros, sem esticar. Foi feita na técnica do quadrado perfeito e eu utilizei seis novelinhos de 40 gramas. Se você gostou, já deixa o seu like, continue assistindo e vem comigo! Hoje eu vou trabalhar com esse fio aqui. É uma lãzinha para bebês de espessura fina com tex 200, que pede agulhas para trabalhar entre 4 e 5. Eu vou trabalhar com fio duplo, porém, não vai ser a pontinha de dentro e a pontinha de fora do novelo. Eu vou trabalhar com dois novelos para começar, porque esse trabalho pede muito mais do que dois novelos apenas. Então, com a pontinha de cada novelo, eu vou trabalhar dessa forma aqui, com fio duplo. E para esse trabalho, eu vou utilizar uma agulha circular de numeração 6. Se você não tiver a agulha circular número 6, você pode trabalhar com agulhas retas. Porque eu só vou utilizar essa agulha por causa do tamanho. Essa aqui tem 80 centímetros. Então, para caber todos os meus pontos, eu preciso mesmo de uma agulha grande. Eu vou começar esse trabalho colocando quatro pontos na agulha. Com os pontos na agulha, eu vou dar um nozinho aqui, como eu sempre faço. Mas isso aqui não é regra, é opcional. Essa minha primeira carreira, eu vou fazer toda em tricô. Considerando que o meu trabalho, eu vou usar pontos de bordas. Então, todo o início de carreira, o meu primeiro pontinho vai ser assim. Só passando para a agulha. Vou fazer essa primeira carreira, toda com ponto tricô. E vou virar o trabalho. Essa minha segunda carreira, eu já vou fazer aumentos. E os meus aumentos vão ser com laçadas. E vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer sempre dois pontos e uma laçada. Independe quantos pontos vão ficar desse lado aqui. O meu início vai ser sempre assim. Um ponto sem fazer. Um tricô. E uma laçada. É isso aqui que eu vou fazer até a metade do meu trabalho. E aqui, eu vou terminando com ponto em tricô. Eu vou fazer 20 carreiras dessa forma aqui. Com ponto tricô do lado direito e avesso. Então, eu vou concluindo aqui essas 20 carreiras e retorno para poder fazer a troca dos pontos. Sempre dessa forma aqui. As laçadas, eu vou pegar por aqui mesmo. Porque eu quero o efeito dos furinhos. Então, eu pego por essa alcinha aqui mesmo. Todas as laçadas serão feitas assim. Vou fazendo aqui, então, essas 20 carreiras e já retorno. Eu já fiz aqui as 20 carreiras e o trabalho está ficando assim. Esses detalhezinhos daqui, ó. Esses furinhos são por causa dos dois pontinhos e a laçada no início de cada carreira. Feitas as 20 carreiras, agora eu vou fazer uma carreira de passa-fitas. Ou seja, uma carreira com furinhos para poder separar os pontos. Eu tenho aqui na agulha, após as 20 carreiras, 23 pontos. Então, agora eu vou fazer assim. O início vai permanecer da mesma forma. Um ponto sem fazer. E um tricô. Uma laçada. Um tricô. E agora, eu vou fazer. Laçada. Dois pontos juntos. Laçada. Dois pontos juntos. Laçada. Dois pontos juntos. Até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz laçada, dois pontos juntos. Esses dois pontos em tricô, eu não vou fazer juntos. Eu não vou fazer aqui uma laçada e dois juntos. Então, em todo final de carreira, eu vou fazer... Final da carreira, dessa aqui, de passa-fitas. Eu não vou trabalhar os dois pontos juntos. Eu, simplesmente, vou fazer dois pontos em tricô. Que é pra manter essa bordinha aqui. Então, eu fiz a carreira do passa-fitas. Vou virar o trabalho. E essa carreirinha aqui, eu vou fazer toda em tricô. O meu trabalho, o avesso, vai ser todo em tricô. Então, eu pego o pontinho sem fazer, um tricô, uma laçada e os demais pontos em tricô. A laçada, eu vou pegar por aqui mesmo, porque eu quero, sim, os furinhos. Terminada essa carreira aqui, toda em tricô, vou virar o trabalho. E eu estou aqui do lado direito do trabalho. Agora, eu vou fazer 20 carreiras em ponto meia. Em ponto meia do lado direito e permanecer em tricô no lado avesso. Então, eu continuo dessa forma aqui. O início vai ser sempre o mesmo. Um ponto sem fazer, um tricô, uma laçada e um tricô. Isso aqui vai permanecer. E agora, eu faço tudo em meia. Até aqui o finalzinho da carreira. Porque vão me sobrar aqui, ó, até a laçada, três pontos. Esses três pontos finais, eu vou fazer em tricô. Que é pra não perder o detalhe do ponto. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, cheguei na parte da laçada. Então, pra ficar mais fácil aqui no final de cada carreira em ponto meia, quando chegar na laçada, o resto dos pontos é em tricô. Então, eu faço a laçada em ponto, tricô. E os demais pontos também. Essa foi a primeira carreira em ponto meia. Vou pra segunda carreira. que é em tricô. Faço a laçada. E continuo fazendo em tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira. Os três últimos pontos, eu faço em tricô. Então, essa foi a segunda carreira dessa parte aqui do trabalho. Eu vou fazer como aqui. Vou fazer 20 carreiras dessa forma. Lado direito em meia e o lado avesso em tricô. Sempre observando esses três últimos pontos aqui que serão feitos em tricô. Então, eu vou fazendo aqui essas 20 carreiras e já retorno. dois pontos laçados e um tricô. Depois da laçada ainda tem um tricô. E agora sim em meia. Eu fiz aqui as 20 carreiras em ponto meia. Esse é o lado direito do trabalho e esse é o lado avesso todinho em tricô. Toda vez que eu fizer uma parte, né? Toda vez que eu fizer as 20 carreiras eu vou fazer essa carreira aqui de passa-fitas pra poder separar. Aqui eu fiz tricô fiz a carreira de passa-fitas. Fiz as 20 carreiras em ponto meia e agora eu vou fazer a carreira de passa-fitas. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui embaixo. Vou manter aqui esse início laçada um tricô e agora eu vou fazer laçada dois juntos laçada dois juntos até aqui no finalzinho da carreira onde eu vou terminar com os pontinhos aqui em tricô. eu cheguei aqui no finalzinho da carreira fiz laçada dois juntos tem mais um ponto e a laçada aqui. Então, eu vou fazer laçada dois juntos e esses dois pontinhos eu faço em tricô. eu não faço dois juntos vou virar vou manter o início laçada e vou fazer tudo em tricô a laçada por aqui mesmo terminada aqui essa carreira de separação do lado avesso vou começar tudo de novo aqui como se eu estivesse aqui embaixo vou fazer 20 carreiras em ponto tricô aqui depois eu vou fazer novamente a carreira de separação aqui vou fazer 20 carreiras em meia eu vou repetir isso aqui que eu fiz até aqui essas duas partes eu vou repetir até o tamanho que eu quero até o tamanho desejado por isso a necessidade dessa agulha aqui para caber tantos pontos então é só seguir com essas repetições eu vou seguindo aqui e retorno para mostrar o tamanho que deu é tudo de acordo com o seu gosto é tudo de acordo com o material que você tem se você tem bastante fio você pode fazer bem grande se você não tem tanto fio assim você pode fazer um pouquinho menor normalmente aqui na agulha precisa passar dos 100 pontos para poder dar um tamanho aproximadamente para recém-nascidos vou seguindo aqui então e já retorno voltei eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e deu um total de seis gomos vai ficar mais ou menos assim então eu fiz comecei por aqui tenho um dois três quatro cinco seis três gominhos em tricô e três gominhos em meia já fiz aqui a carreira separadora laçada dois juntos e o avesso em tricô agora eu vou começar a fazer as diminuições seguindo as vinte carreiras de cada ponto eu só vou diminuir para fazer essa diminuição é dessa forma aqui que eu vou fazer para respeitar aqui o detalhezinho então eu vou fazer o pontinho agora eu vou pegar dois pontos juntos aqui para aumentar eu faço dois pontos e uma laçada vou pegar dois pontos juntos e vou fazer um só aqui eu fiz uma diminuição vou fazer a laçada que é para seguir aqui o efeito do ponto então essa laçada eu repus esse ponto aqui que eu diminui como eu preciso fazer a diminuição eu vou pegar aqui de novo dois pontos juntos então eu faço dois pontos juntos uma laçada dois pontos juntos a laçadinha fica no meio então eu vou fazer dois pontos juntos duas vezes que é para respeitar aqui o efeito do ponto e para diminuir ao mesmo tempo agora eu vou seguir o pontinho se eu terminei aqui as vinte carreiras em ponto meia agora eu vou fazer em tricô em todo o início de carreira agora eu vou fazer dessa forma aqui diminuindo ponto sem fazer dois pontos juntos laçada dois pontos juntos é isso aqui que eu vou repetir independente se aqui vai ser carreiras em tricô ou em meia essa regrinha aqui não vai mudar até eu ficar com quatro pontos na agulha porque eu comecei aqui com quatro pontos então eu preciso terminar com quatro pontos eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira de diminuições cheguei na partezinha da laçada nos três pontinhos vou fazer em tricô normalmente aqui eu não diminuo é só no início de cada carreira vou virar o trabalho estou do lado avesso e a segunda carreira aí sim eu vou repetir vou fazer o pontinho de borda dois pontos juntos laçada dois pontos juntos e vou concluindo aqui como eu disse seguindo aqui a sequência das vinte carreiras depois eu vou trocar diminuindo até ficar com quatro pontos na agulha eu cheguei aqui no finalzinho e tenho cinco pontos dois pontos e uma laçada eu preciso terminar com quatro pontos que foi a mesma quantidade que eu comecei aqui então eu pego primeiro pontinho passo sem fazer faço dois pontos juntos laçada dois pontos juntos tenho aqui quatro pontos e agora eu vou fazer o arremate faço um tricô faço mais um tricô e passo por cima faço mais um tricô e passo por cima eu estou do lado avesso do trabalho faço mais um tricô e passo por cima agora eu já posso cortar o fio e esconder essa pontinha aqui no acabamento pra cortar esse fio não precisa ser grande porque eu não vou fazer nenhuma costura então agora é só passar aqui por dentro dessa argolinha esse último pontinho e prontinho agora é só esconder o fio eu estou aqui do lado avesso mesmo faço assim e prontinho a mantinha está prontinha pra ser usada ficou desse jeitinho aqui se você gostou por favor deixe o seu like deixe o seu comentário e compartilha ajuda a divulgar o canal se você ainda não se inscreveu por favor eu peço se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e eu agradeço muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo